Duvidava Não entendia quando alguém me falou Suspirava, que agonia pra sentir esse amor Tempo mestre de todas, horas e dias Passou sem ver Te amar de verdade Senti saudade Mas só de você Só de você Agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Duvidava Não entendia Quando alguém me falou Suspirava De agonia Pra sentir esse amor Tempo mestre de todas, horas e dias Mas só sem ver Te amar de verdade Senti saudade Mas só de você Só de você E agora eu já sei E agora eu já sei Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Agora eu já sei Quando falta respiração Quando falta respiração É a prova que um coração Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Que me falta sempre a razão Traduzir melhor na emoção Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Bem dentro de mim Dentro de mim Eu que duvidava e não sabia Esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor chegou Legenda por me Amém